A volta da corneta BOSTA NÃO TEM NINGUÉM Meu amor É que eu vim buscar a sua BIXA Na parte de quem? Não interessa O senhor sabe quem eu sou? Um vagabundo Sabe daqui Boa tarde Boa tarde Eu vim saber se quer se casar comigo Quantas vezes eu disse que não? 70 Eu não quero casar com você Eu poderia resolver o seu problema Professor Linguiça Posso arranjar para que ela se case com você Claro que isso vai lhe custar Mais de 8 mil O dinheiro é o de menos Isso resolve tudo Ela na E o pai dela que tal? Isso sim Perdoe por eu Coxear esta pequena Limposa E agora quem poderá me defender? Eu O chapa O chapa É encarado Não contavam com a minha Cara de pau Sigo meus mãos Eu não pode né Aí vem eles Esconda-se Assim Por aqui Sim Por favor Venham comigo Venham Eu não quero Não se machucou Quando caiu da janela Não Não Você disse que seu pai Quer lhe obrigar a casar com um homem Gordo Baleudo Ter tudo Sim Mas Meu coração pertence a outro homem Seu pai Aquele gordo Vou fazer uso de uma de minhas armas favoritas A corneta Bosta Um só disparo E a pessoa fica paralisada Depois é só dois disparos E a pessoa recupera o movimento É só dar um disparo Ora vamos para Que bosta hein E recuperar o movimento Com dois disparos Com isso vai Acabo de experimentar em você Olha E vai fazer o mesmo Com o meu pai? Sim Não Meu amor O que você achou meu amor? Maravilha Eu toco flauta também Percocet Miley Percocet Percocet Miley Percocet Represist Gotta represent Chase a chick Never chase a bitch Mask on Fuck it Mask on Mask on Fuck it Mask on Percocet Miley Percocet Chase a chick